Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Renan vai de vilão a herói e Juventude e Bragantino estreiam com empate no Brasileirão. Nesta segunda-feira, Juventude e Red Bull Bragantino estrearam com empate no Campeonato Brasileiro. Em um jogo de reviravoltas no Alfredo Giacone, o Massa Bruta saiu na frente, mas viu o time da casa virar o placar. Nos minutos finais, os visitantes buscaram o empate por 2 a 2, assim, as duas equipes começaram a competição com um ponto. O jogo ficou marcado pela estreia do zagueiro Renan, emprestado pelo Palmeiras ao Bragantino. O defensor marcou contra no primeiro gol do time da casa, mas compensou com o gol do empate já nos minutos finais. Agora, o Juventude volta a campo apenas no sábado, às 16h, de Brasília, para enfrentar o América Mineiro fora de casa na segunda rodada do Brasileirão. Do outro lado, o Bragantino, que poupou jogadores importantes nesta segunda-feira, tem um duelo importante na Libertadores. Na quinta-feira, às 21h, o Massa Bruta enfrenta o Vélez Sarsfield, da Argentina, fora de casa, pela segunda rodada da fase de grupos do torneio. O jogo demorou pouco para o primeiro gol sair no Alfredo Giacone. Aos 11 minutos de jogo na primeira chegada do Bragantino, Lucas Evangelista aproveitou sobra e chutou de fora da área. No meio do caminho, a bola desviou em Miguel e tirou as chances de defesa de César, que foi pego no contrapé. A partida ficou mais equilibrada após o gol, mas ainda assim o Juventude era quem criava com mais perigo. Aos 29 minutos da primeira etapa, essas chances deram resultado. Após cruzamento na área, Carlos Eduardo falhou e Rodrigo Soares teve liberdade para cruzar rasteiro na pequena área, buscando o Ricardo Bueno. O camisa 9 não conseguiu finalizar, mas o zagueiro Renan, estreante que havia impedido o empate do Papo apenas 12 minutos antes, empurrou contra o próprio gol. Placar empatado. O primeiro tempo ainda contou com um lance de ataque para cada lado. O time da casa riscou com o Yuri, mas parou em Clayton. Do outro lado, Ramon chutou de fora da área, por cima do gol, e o primeiro tempo terminou em 1 a 1. Na volta do intervalo, o jogo começou movimentado, com dois times buscando o gol. Quem teve as melhores chances, porém, foi o Bragantino com o Bruno Tubarão, aos 8 minutos, e para sedes aos 19. O time que balançou as redes, porém, foi o Juventude. Aos 23 minutos, Rodrigo Soares mandou bola alta na área, e Oscar Ruiz aproveitou sobra para bater forte e virar o jogo para o Papo. A partida foi bastante movimentada nos minutos finais. Aos 41, Rodrigo Soares sentiu a coxa e deixou o time da casa com um a menos, pois todas as substituições já haviam sido feitas pelo treinador Eduardo Batista. O Bragantino aproveitou a superioridade e buscou o empate já nos minutos finais. Aos 43 minutos da segunda etapa, Joran levantou na área e Renan cabeceou para o gol, contando com desvio em Paulo Moxelim para empatar a partida e ir de vilão, a herói em sua estreia pelo Massa Bruta. O jogo seguiu movimentado até o fim, mas o placar não sofreu novas alterações. Assim, o empate por 2 a 2 marcou o início dos dois times no Brasileirão. Ficha técnica Juventude 2x2 Red Bull Bragantino local. Estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, RS. Data. 11 de abril de 2022, segunda-feira horário. 20 horas, de Brasília, árbitro. Rodolfo Toschi Marques, FIFA PR, assistentes. Jefferson Clayton Piva da Silva e Rafael Trombeta, PR. VAR. Rafael Traci, SC. Cartões Amarelos. Paulo Miranda, Yuri e Rafael Forster, Juventude. Realpe Miguel Jadson e Clayton Bragantino. Cartões Vermelhos. Gols, Juventude. Renan, contra, 29, primeiro tempo, e Oscar Ruiz, 23, segundo. T. Bragantino, Miguel, 11, primeiro tempo, e Renan, 43, segundo tempo, Juventude. César, Rodrigo Soares, Paulo Miranda, Talisson, Rafael Forster e Buzanello. Yuri Darlan, Jadson e Chico, Edinho, Paulinho Moxellin, Capixaba, Oscar Ruiz e Ricardo Bueno, Pita. Técnico. Eduardo Batista Bragantino. Cleiton, Hurtado, Realpe, Renan Ramon. Lucas Evangelista, Pracedes, Ioran, Miguel, Jadson, Carlos Eduardo, Sorriso, Alejandro, Italo e Tubarão, Elinho. Técnico. Maurício Barbieri. Deixe seu comentário.